Durante dois dias, a equipe da Iluminação Pública vem realizando serviços em toda a extensão da Avenida Carlos Uguinei. Nós estamos fazendo a limpeza dos visores, que são os vidros da iluminação, estamos trocando reator e as lâmpadas que estão queimadas. Nós estamos fazendo a manutenção em 27 postos. Isso é feito quantas vezes? Uma vez por ano nós fazemos. É o suficiente? É, todo ano, de julho a agosto, nós fazemos manutenção nessa iluminação pré da Avenida. Você é responsável pela questão de energia pública aqui no município. Nós estamos nos aproximando de uma grande festa, que é o Náutico. O que está sendo preparado pela tua equipe quanto à energia consumida na festa, hein, João? Luiz Neto, nós estamos preparando, no Náutico, nós já temos três transformadores para instalar, para atender todo o evento da festa. Nós temos dois transformadores de 75 kVA, um transformador de 150 kVA e um motor estacionado de 300 kVA.